Mas as notícias não são as melhores possíveis, não. O acidente aconteceu por volta de 3h30 da tarde e, infelizmente, parece ter levado a vida de todo mundo a bordo aí. Infelizmente, parece que as pessoas não sobreviveram. A cantora Marília Mendonça, mais dois produtores e o piloto, pelo menos. O piloto, pelo menos. Olha, é muito triste a notícia, que a gente nunca queria dar e esperemos que alguma coisa mude para melhor. Mas em acidente, e principalmente acidente de avião, é natural que as notícias, pelo contrário, só piorem. Segundo as informações, últimas informações, ela estava com o produtor Henrique Bahia, que trabalhava com o Cristiano Araújo e foi ele quem compartilhou as imagens dela embarcando nesse avião em Goiânia. Em Goiânia. Caratinga de Piedade, é a cidade próxima daí, bem do lado, fica ao lado de uma BR, essa cachoeira. Não é de tão difícil acesso assim, não é? É muito triste, muito triste, muito triste aqui. O que é o Felipe Garrafa? Está aqui no meu WhatsApp, o quê, hein? Bom, o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais informa que nesta sexta-feira ocorreu a queda de uma aeronave de pequeno porte, modelo Beat Aircraft, na zona rural de Piedade e Caratinga. O comando confirma que a aeronave transportava a cantora Marília Mendonça e que ela está entre as vítimas fatais. É a notícia que a gente não queria dar de jeito nenhum. Parece que ninguém sobreviveu ao acidente e que a Marília Mendonça realmente morreu. É nota oficial, agora é nota oficial. Já não é mais notícia desencontrada que chega do local. Morreu a cantora Marília Mendonça nesse acidente fatal com a aeronave que ela pegou em Goiânia e que iria apresentar show em Minas Gerais. A gente fica muito chocado, não por ser uma cantora só, da maior qualidade, de jovem e das mais promissoras e fantástica artista. A gente fica chocado por uma jovem perder a vida, uma jovem de muito talento, mas todos os ocupantes da aeronave. O Corpo de Bombeiros não confirma quantos integrantes estavam a bordo. A informação que nós temos é que ela, mais o produtor, mais uma outra pessoa, o piloto pelo menos também estariam a bordo e que não haveria sobreviventes.